Seja todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho aqui trazer para vocês mais um vlog de produção. Eu estou meio assumida do canal, mas eu estou já voltando para me mostrar as coisas que eu estou fazendo. Olha só, eu fiz esse tapete aqui. Esse tapete aqui é feito com fio conduzido. A cliente me pediu para me fazer bem-vindo. Aí eu fiz esse tapete. Esse tapete aqui ficou com 94 centímetros. Eu achei que ele tinha ficado menor, viu? Ele ficou com 94 centímetros. Agora a gente vai pesar esse tapete. Para a gente ver o quanto que a gente gastou de barbante. A gente gastou quatrocentos e set... Calma aí. A gente gastou... A gente gastou quatrocentos e cinquenta e três gramas de barbante. Ela me pediu esse tapete e me pediu para me fazer um peso de porta de cobra. Olha só essa cobra que eu fiz. Olha só, menina. É a primeira vez que eu faço esse pezinho de cobra. Aí eu fiz aqui a linguinha dela, olha só. Fez toda ela em ponto baixo. E ela ficou... Vamos ver aqui quantos centímetros que essa cobra ficou. Essa cobra ficou com 84 centímetros. Pra mim tá podendo fazer essa cobra... Opa, ia caindo aqui. Pra mim tá podendo fazer essa cobra, eu comprei isso aqui, ó. Eu comprei isso aqui pra mim tá revestindo ela de crochê. Aí ficou mais fácil pra mim, né? Olha isso aqui que eu comprei, ele foi... Ele foi sete reais, ó. Aqui tá escrito peso de porta, cobra, raimunda, tá vendo? Aí eu comprei isso aqui. Eu comprei isso aqui pra mim tá podendo... Revertir essa cobra aqui, ó. De crochê. Aí eu aproveitei e comprei dois, né? Olha só. Mas quando eu for fazer outro peso de porta, eu não vou fazer ela com... Eu não vou fazer ela desse tamanho, vou fazer ela a metade, né? Vou fazer ela com 40 centímetros. A cliente me pediu preto, mas nossa, mas preto pega muito pelo. Já tá cheio de pelo isso aqui. Mas eu achei muito legal essa cobra, ó. Aí eu comprei esse outro aqui pra mim tá podendo fazer. Vou fazer de outras cores, né? Vou fazer a cobra colorida. Aí eu coloquei esse olhinho aqui, ó, amigurumi. Eu queria o olho de gato, né, amigurumi, mas não achei aqui na minha cidade, não achei. Tem só pela internet tem, né, esse olho de gato. Mas como não ia demorar, né, eu resolvi comprar por aqui mesmo. Aí eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de produção. Quem gostou, deixe seu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E aí E aí